E tirando estas palavras todas, e já me estou a engasgar, vamos continuar com a nossa quarta música, que é o Original. É vinho, não é? Ah, meu Deus, já pensei que era de noite. Agora vou dizer sempre a mesma piada, nós queríamos trazer a palco o nosso Vinho da Madeira, mas não há tempo para isso. Vamos passar para o Vinho do Porto. Vinho do Porto, do Norte, que... Olha, é isso, na nossa versão, eu esqueci-me do que eu ia dizer. Espero que gostem. Vai, Marquinhos! Vai tu! Vai, gente! Vai, Trião! Primeiro a serra, semeada, terra até, maneja o peito, já começa. Pois o perdo que se ganha, o que se perde, quando a chuva cai de pressa, quando a chuva cai de pressa. E nasce o mundo quantas vezes a diminua, com as uvas da alegria, com as uvas da alegria. E ali, viva, vão as cestas até cima, com o pão de cada dia, com o pão de cada dia. Suor do rosto para pisar e ver o moço nos trajes, com o tempinho, com os trajes e com o caminho. Se o curão faz o sonho, fome entrando, gerenoso como o pão, fomeu, gerenoso como o pinho. E pelo rio vai o rato, no nosso brilho, nos cabelos de uma vida, nos cabelos de uma vida. E para o mundo vão me arrascar de fundo, que uma gente vai de cida, que uma gente vai de cida. Amém 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 Amém